E agora que a gente tem a teoria básica, eu acho que vale fazer comentários sobre alguns detalhes que na prática podem causar problema. Então tem uma característica que eu considero problemática da convenção que foi adotada pela MathWorks, do MATLAB, de que a FIR1 gera os filtros com uma frequência de corte que na verdade corresponde a menos 6 dB, enquanto que frequência de corte por definição é a frequência de menos 3 dB. E isso tem uma série de, eu diria assim, de influências. E vocês fiquem atentos que tipicamente nos projetos de filtro IR, essa frequência de corte vai corresponder a menos 3 dB. Ou seja, em escala linear, ao invés de ter 1 sobre a raiz de 2, no caso da FIR1, é 0.5. E outra coisa é que se a ordem do N é muito pequena, é capaz do ganho nem alcançar o menos 6 dB. Mas isso acontece também com outros procedimentos de projetos de filtro. Se a ordem for muito pequena, o algoritmo não consegue achar nenhuma solução que satisfaça as especificações. Ok? Obrigado.